Eu sou a Bloch, a Borboleta, apaixonada pelo Dom Louva-Deus Que vive lá na árvore real, do outro lado do bosque Ele é tão lindo e tão nobre Mas quando ele passa por aqui, ele nem me vê Na verdade, nem me olha Tá sempre com a Condessa e a Princesa Oh, oh, oh Sabe gente, essa noite eles vão dar um baile Pra escolher a noiva do Dom Louva-Deus Eu vou estar lá e vou conquistar o Dom A Mestra Coruja, a minha querida amiga Está me ajudando nas boas maneiras No bosque onde eu moro, tem de tudo Tem um macaco, um chico, meu querido amigo Que quer voar Tem a doutora Coelha, a nossa médica Que ela é surda e doidinha Mas ela ajuda todo mundo por aqui E agora, não é que apareceram dois caçadores de borboletas? A Toca e o Bezerra Dizem que essa tal Toca é maluca Ela já caçou até o Chico E esse tal Bezerra quer me pegar Mas eu não tenho medo dele, não tenho medo Gente, agora eu preciso ir me aprontar pro baile É hoje que eu agarro o Dom Louva-Deus Ou nunca mais Torçam por mim, hein? Passando a chuva, deixa o amor É leão E então já dá vontade de tocar